Música História de novela de Paulo Adriano Olha pra mim Escute o que eu vou te falar Preste atenção Você vai gostar de escutar Quero te dizer Que eu te amo Que minha vida sem você Não é nada Que sempre esteve nos meus planos E será a minha eterna namorada Olha pra mim Veja toda a sinceridade Nos meus olhos está toda a verdade É só olhar pra saber A cada dia que eu acordo Estou amando mais você Nossa história de amor é tão bela Nossos beijos me faz viajar Parece história de novela O nosso amor é de invejar Nossa história de amor é tão bela Nossos beijos me faz viajar Nossos beijos me faz viajar Parece história de novela Que eu te amo Que minha vida sem você Não é nada Que sempre esteve nos meus planos E será a minha eterna namorada Olha pra mim Olha pra mim Veja toda a sinceridade Nos meus olhos está toda a verdade É só olhar pra saber A cada dia que eu acordo Estou amando mais você Nossa história de amor é tão bela Nossos beijos me faz viajar Parece história de novela O nosso amor é de invejar Nossa história de amor é tão bela Nossos beijos me faz viajar Parece história de novela O nosso amor é de invejar Nossa história de amor é tão bela Nossos beijos me faz viajar Parece história de novela O nosso amor é de invejar Nossa história de amor é tão bela Nossos beijos me faz viajar Parece história de novela O nosso amor é de invejar O nosso amor é de invejar O nosso amor é de invejar